No vídeo de hoje, a gente vai se camuflar de bote. Bora eliminar o bote original e ficar com a mesma skin paradinho, velho. Vamos ver se alguém confunde. Beleza, mano. E pra começar, a gente vai tentar com uma skin aleatória aqui. Vou pegar o Iconic e vou pra um lugar aleatório, só pra ver se alguém vai me confundir com um NPC. Ou se tem gente inteligente nesse Fortnite. Compre o colorinho enxaporado, apoiando o Pedro. Quase que cheiroso. Moleque, eu decidi cair aqui porque eu lembro que tinha um NPC que ficava num lugarzinho ali. Então a gente vai meio que se passar por ele com outra skin, outra dança, sei lá. Eu não sei se eu lutio antes, vamos ver, velho. Tem uma rapaziadinha caindo aqui, tomara que eles não me vejam antes. Mas vai dar bom, velho, eu confio. Esse cara só não pode cair aqui, velho. Mano, aqui mesmo que ficava um NPC mandando uma dancinha esquisita, então vai ser isso. Vamos ver se alguém confunde ou chega perto disso. Meu Deus, o que esse jogo se tornou, velho? Agora é ficar aqui uma meia hora, meu Deus, velho. Eita, começou o pipoco, hein? O texto é que eu não posso nem mexer a câmera, porque um bot não fica fazendo isso, velho. Então, vou ficar na minha aqui assim, cara. Mano, tem um carinho indo embora, velho. Como eu queria que ele viesse pra cá. Moleque, eles não vão acreditar... Oh, oh, olha! Ele tá na dúvida. Ele tava na dúvida, ele deu dois tirinhos só pra ver. Ó, tá funcionando, mano. Vamos ver a tela dele depois, clã. Nossa, eu devia ter pegado a arma antes, cara. Agora vai dar ruim. Nossa, uma doze. GG, GG. Talvez dê pra matar ele ainda. Nossa! Pedrinho pro play, moleque. Pode vir. Mano, ele ficou muito na dúvida, velho. Mas eu quero ver alguém passar pertinho ali sem saber, cara. Mano, se funcionou aqui que é totalmente aleatório, nos outros locais que já tem NPC vai funcionar bem melhor, velho. Pelo menos consegui lutear. Tem um carinha chegando aqui. Ah, droga. Não deu tempo. Pode vir, bobão. Tô te esperando. Edita, vai? Vai editar não, né? Então eu vou até você. Meu Deus, eu sou muito ruim. Toma. Acabei com ele. Meu Deus, eu sou cego, mas beleza. Mano, o loot tá muito bom, velho. Só que agora... Opa, tem mais, velho. O que é isso? Nossa! Que... Ah, mano. Esse tipo de cara é complicado de jogar, hein? Tem mais um. Sai daqui, mano. O cara traz você aí, velho. Vamos ter que ir pra safe, rapaziada. Vou pro high, mano. Eu pinei? Como assim, velho? Meu Deus. O cara é o melhor, simplesmente. Vou pra safe. Vai pra safe aí, amigo. Nossa, acabei com ele. Nossa, que sorte, cara. Que isso, clã. Tadinho desse cara, velho. Afei a situação. Minha vida tá muito baixa, velho. Pinei? Mas acertei, né? Olha só. Tá fugindo de mim, amigo? Você tá ficando doidinho? Só tem que tomar cuidado que eu tô com muita pouca vida, velho. Toma. Não, acabou o match. Nossa, como assim, velho? Eu sou o melhor, rapaziada. Precisa me ir pra safe agora, cara. Vai tá longe, hein? Eu vou tentar ficar parado em um local aleatório ainda só pra ver, mas sei lá, mano. Tem um cara aqui dentro, velho. Beleza. Agora sobrou um monstro pra mim. Péssima ideia, Pedrão. Ah, mas ele tá quase morto. Let's go. Cara, eu acho que é a primeira vez que eu enfrento esse bicho, velho. Vem cá. Tá quase lá. Espero que o loot dele seja bom, velho. Nossa, aê, moleque. Let's go. Nossa, olha o lootzão, cara. Cara, tentativa número dois vai ser a mais aleatória possível. Vou ficar aqui, velho. Tô nem aí. Perto de outro NPC. Pouco suspeito, né? Ó, ele também hesitou em atirar, rapaziada. Mesma coisa, velho. Ah, será que é bot? Não, não é bot. É? Ah. Acabou com a graça. Nossa! Que isso, velho? Que cara psicopata, mano. Já saiu atirando, velho. Ó, tem parque agradável ainda que é um ótimo lugar pra gente testar. Vou ficar no meio do campo, velho. Que nem um idiota. Beleza. É palhaçada isso. Não vai dar pra ficar no campo porque esse cara lá sabe onde eu tô. Então vamos ficar aqui, velho. Finge que eu dou shield, rapaziada. Opa. Ah, aquilo lá é bot também, cara. Qual a chance, velho? Tô de boa. Não vi nada, ninguém me viu. Ó, tem um lá, hein, rapaziada. Será que ele vai me ver, velho? Olha, olha. Vem cá pegar shield, maninho. Pode vir, pode vir. Nossa, ele tá de sniper, velho. Pode dar muito ruim. Cara, ele tá meio que me ignorando, pra ser sincero. Não. Como assim, cara? Eu vacilei demais, shield. Ele veio pegar shield, rapaziada. Mano, mesmo com uma skin aleatória, funcionou, cara. Vamos dar uma olhada no replay aqui. Ó, rapaziada, esse foi o primeiro cara que viu a gente. Vamos ver qual foi a reação dele. Porque parecia que ele hesitou pra atirar. Ó, daqui não dá pra me ver muito bem, mas sei lá, né? Olha isso. Ele vai indo, ó. Ele pensa. Será que é? Será que não é? O que é aquilo ali, velho? Meu Deus. Ele dá um tiro, pensa um pouquinho. Mais um tirinho, pensa. Aí ele ruxa. Aí eu me mexo. Mas ele achou que era pode, porque ele até parou de atirar, gai. Ó, ele pega a picareta e vai. Aí é a hora que eu corro, mano. Eu acho que ele realmente não esperava que eu era realmente o player. Mano, o mais interessante foi esse cara aqui no final. Vamos ver qual foi a reação dele, digamos assim, velho. Ó, dá pra me ver ali no cantinho, beleza. E é a hora que ele ruxa, mano. Será que ele cria shield mesmo, cara? O que será que ele esperava aqui, mano? Eu não sei, velho. Acabou meu nosso ano, valeu. Tá bom, moleque. Vamos a Crepúsculo agora. Porque tem um lugarzinho que tem esse bot e a gente vai tentar se passar por ele. O bot fica mais ou menos aqui. Vamos procurar lá. Porém, uma coisa ruim, velho, é esconder a picareta. E aquele bot não fica dançando. Talvez eu coloque um mini shield na mão. Mas sei lá, velho. Lute é um pouquinho antes pra gente eliminar o bote, né? Tá, mandoar. Beleza, lutizão. Agora vai tá brabo. Você me desculpa, gêmea. Mas eu vou ter que te eliminar, velho. Ih, ela tá dançando sim, rapaziada. Pra mim ela não dançava. Hum, let's go. Beleza, preciso não morrer primeiro, né? Meu Deus. Eu sou uma piada. Tudo bem, me transformei numa árvore. Eu acho que era melhor eu ter feito um vídeo me escondendo desse jeito, velho. Os caras tão se matando aqui. Não faz ideia que eu tô do ladinho. E aí, parceiro? Tranquilo? Meu Deus, velho. Mano, essa é a parte mais legal do Fortnite, velho. Nossa, tem um gêmeo meu ali, velho. Agora que eu vi. Não! What the... Desce, eu não sabia. O efeito sai. Não! Obrigado. Ai, Pedrinho, tryhard é fora do sério, velho. Não tem como me levar a sério sem um tryhard, não. Meu Deus. Rapaziada, vou me camuflar em outros locais, porque pode ter gente que não lembra que aquele bot fica lá. Nossa, fechou pra cá, hein? Agora vai, moleque. Eita, tem alguém subindo aqui. Mano, ele tá aqui do meu lado. Qual será a reação do maldito, velho? Eu não posso olhar pra trás. Que agonia. Cara, ele tá dentro da casa, velho. Será que ele acha que é um bot, mano? Por favor, não me dê um 200, cara. Não! Vacilão! Eu quero ver muito a tela desse cara, velho. Nossa, eu acabei com ele, velho. Bora, Pedrão. Fica tranquilo. Não consigo pegar isso aqui que eu quero, velho. Nossa, dropei minha R. Agora complicou. Nossa, mais um. Mano, eu preciso voltar lá pra pegar minha arma. Senão vai dar muito ruim. Vem cá. Boa, Pedrão. Nossa! Sai, colorinho chaporado! Mano, só tem cara chato, velho. Não me deixam jogar, mano. Toma, bobão. Tô no high. Parece que eu tô jogando a final de um campeonato aqui, né? Só tem pro play nessa partida. Tô na safe. Nossa, aquele cara lá, ele tá muito lascado, rapaziada. Meu Deus, acabei com ele ainda. A safe tá pra mim, rapaziada. GG. Deixa eles se matarem lá. Eu só resolvo depois. Mano, por que tá todo mundo fazendo base no casual? Posso saber? Toma. Ai. Nossa. Parece que eu tomei isso sim. Nossa. Dei muito, mas levei também, mano. Não, meu tiro não saiu. Aí brincou. Isso. Toma da tempestade, bobão. Onde? Onde? Boa, Pedrão. Ganhou a partida ainda, velho. Jogando igual uma estátua, dando soco, velho. Que estátua? Não dá uma soca ideia, velho. Ó, esse primeiro carinha aqui nem me deu muita bola. Eu tava aqui dando soquinho, mas ele nem parou pra me ver, velho. E teve aquele lá de cima também, né? Tem esse cara que eu nem dei bola, mano. Mas eu tava lá dando soquinho e ele me ignorou todo esse tempo, velho. Como assim, rapaziada? Ele não ligou pra mim, cara. Ou ele tava tentando acabar comigo de uma vez, né? Aí, ó. Ele foi muito desconfiado. Quando ele chegou perto, ele viu que não era um bot. E ele tentou e quem saiu como um bot foi ele. Mas, moleque, é bizarro pensar que a gente conseguiu ganhar uma partida ficando parado, praticamente. O game inteiro, ninguém me deu foco, ninguém me deu bola. Porque eu não acredito que é um player tão idiota nesse nível. Cara, se você gostou, não esquece de deixar o like e apoiar o Pedro na loja. E se inscrever no canal pra mais vídeos assim. Comenta o próximo desafio. Nos vemos no próximo vídeo. E falou!